Mais investimentos para cuidar da nossa população. A obra da nova sede da assistência social já começou. Em breve, vai funcionar em uma casa nova e moderna no centro da cidade, melhorando o atendimento. A vigilância sanitária também estará em um espaço amplo e adaptado às necessidades do trabalho. É economia em aluguel e respeito com a população. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. Prefeitura de Matão.